O que aconteceu foi o seguinte, deixa eu te explicar Mas ele chegou a derramar mesmo pra essa bagunça aí? Cara, tá feio Olá, bom dia, como é que vocês estão? Na realidade eu tô numa situação aqui bem complicada Meu quarto tá uma bagunça Porque eu descobri que o banheiro tá simplesmente entupido E tá inundando tudo A minha sorte foi que eu tenho um costume Eu sei que isso não é econômico Mas eu tenho um costume de apertar a descarga Antes de fazer qualquer coisa Mania, né? E aí ele começou a... Sabe tudo Enfim E sim, o banheiro tá entupido Agora eu não sei o que eu vou fazer Tipo, meu quarto tá uma bagunça Já veio um encanador aqui O meu ainda tá melhor do que o outro Porque eu já fui ver o outro quarto Eu vou mostrar pra vocês agora aqui Mas assim... Puxado, cara Olha só a situação Olha aí como é que tá Aqui já tiraram tudo Porque colocaram uma máquina Que só vê uma foto E aqui parou de sair água Mas, por exemplo Essa parte aqui Que é a parte do closet Já tá inundada ali Aqui tá sequinho e tal A água começou a voltar pra banheira E fazendo um barulho horroroso Um babuim, né? Que eles chamam De bolhas e tal Agora, o problema é que O carpete já tá começando a inundar Aqui tá tranquilo Esse aqui tá inundado Mas vou mostrar pra vocês É... Aqui, ó Esse aqui Que é o outro banheiro Você pisa Aqui, ó E já inundou Tá vendo? Olha só Esse aqui é o banheiro E o closet ali também Já tá inundado Mesma coisa A água já retornou aqui Lá fora Eles estão com duas equipes Uma equipe de... Que tá cuidando do encanamento Tão tentando encontrar Onde é que tá entupido Mas não é só o meu apartamento Todos os apartamentos Desse building Tá com isso É... Vou mostrar pra vocês lá Como é que tá Quer ver? A água já retornou A água já retornou E aí o que a gente faz? Mas a gente senta e espera, eu não sei como vai ser, mas vamos esperar né, vai que eles resolvem isso, mas agora tem que ficar à disposição. De qualquer forma, aqui no condomínio eles tem as chaves dos apartamentos, eles podem entrar e fazer a manutenção dos apartamentos sem a gente estar dentro e eles se responsabilizam por tudo, sabe, tem isso. Mas eu ainda não tomei meu café, o cheiro não tá forte, o cheiro não tá ruim, tá tranquilo e eles estão o tempo todo tentando resolver. Por enquanto que se tem notícia é só do meu apartamento e do apartamento do lado, vamos ver se eles resolvem isso o quanto antes. O tio falou pra mim que tá vindo, hoje não vai dar pra ficar descalço aqui, que tá vindo um equipamento maior que não vai entrar pela casa, que vai pro teto, que aí eles vão resolver. Aí assim ó, só pra explicar pra você como é que a coisa funciona, eu liguei no telefone do Leasing Office, deixei um aviso, isso era umas 7 da manhã, que foi quando eu descobri que tava com problema. E aí eles vieram aqui pra avisar, ó, a gente já recebeu a chamada, nós vamos tentar solucionar. Mais ou menos uma hora depois já tava o pessoal do encanamento aqui e rapidamente já chegou o pessoal do carpete. Tudo isso é pago pela administração do condomínio, já tá incluído. Ah Paulo, você paga o condomínio? Não, eu não pago o condomínio, mas isso já tá incluído assim. Então o que que acontece? Eu não vou ter custo, não vou ter gasto algum e eles vão me devolver a unidade como tem que ser, tem que tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Entendeu? Eu acho que é simples, eu acho que no Brasil também deve ser mais ou menos assim. E agora esperar, né? Vamos ver se eu como alguma coisa e quem sabe daqui a pouco eu venho com a solução desse problema. Enquanto nada acontece eu tava vendo os comentários de vocês nos vídeos, tem uma coisa que eu queria falar pra vocês assim que é bacana, assim. Eu adoro responder os comentários, mas tem umas horas assim que eu perco a cabeça e eu não posso perder a cabeça. Porque tem umas pessoas que são meio cabiçudas, entendeu? Depois eu não bloqueio, deixo elas lá, vamos ver o que acontece, enfim. Bom, eu paro agora, vou fazer o meu café, preciso comer alguma coisa e... Eu vou fazer o meu café, preciso comer alguma coisa, né? Eu vou fazer o meu café, preciso comer alguma coisa, né? O que aconteceu foi o seguinte, deixa eu só te explicar. Agora, me parece que houve um entupimento de algum lugar lá fora, só que o cara que veio agora, ele enfiou um negócio no cano e não conseguiu achar, tipo... Parece que é bem mais lá pro meio, lá pra frente, eles não conseguem achar onde é que é. Só que o que aconteceu? O seu banheiro... Puxa, eu tô do pimpão, né, cara? Eu acordei e falei assim, puxa, meu banheiro fudeu, eu vou lá no banheiro do vizinho, né? No caso, o seu banheiro. Cara, o teu banheiro tá pior que o meu dez vezes, você não tá entendendo. O negócio é dramático, é caótico, assim. Vou esperar um pouco pra ver se melhora a situação aí e vou ir. Mas chegou a derramar mesmo pra essa bagunça aí? Cara, é... Tá feio. Não, fica tranquilo, eu vou te avisando. Tá bom? Tranquilo. Valeu. Falou, Lucas. Até mais. Tchau. Bom dia. Acho que ele não ficou muito feliz, não, em saber que o banheiro dele inundou, né? Pois é, acontece. Você não sabe a vontade que eu tô de um banheiro. O número um a gente resolve, o problema é o número dois. Não chegou ainda a vontade do número dois aqui, eu falo nisso com vocês. Mas... Eu acho que eu vou ter que ir no banheiro do... Tá sujo isso. Eu vou ter que ir no banheiro do... Ali da... Academia. Porque tá... Bicho feio. Olha a situação, olha o grau. Porque... Assim, como não tá funcionando... A gente tá trabalhando ali fora, olha lá. Dá uma olhada. Ó, a situação é a seguinte. Como o meu banheiro não tá funcionando... Cara, eu tenho que usar o banheiro em algum lugar, né? De onde eu vou usar? Vou usar o banheiro da piscina. Vou usar o banheiro da piscina. E aí E aí E aí E aí E aí Aliviado né E aí Vou voltar para casa e esperar que eles arrumem essa bagaça Puxada Puxada E aí 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 Enquanto isso, vocês já sabem, eu vou ter que fazer alguma coisa Vocês viram o que eu coloquei no Instagram? Que até o Adnê foi lá e curtiu? Vocês não viram? Você tá de sacanagem? Eu vou ter obrigado a botar pra vocês, roda aí Então, passadas algumas horas, eles resolveram o problema do entupimento E agora tá o pessoal que vai fazer a secagem do... Do carpete, né? Então, ele já tá aqui dentro, ele faz tudo sozinho Esse carpete aqui, eu tô desse outro quarto, tá totalmente encharcado Então, no fim das contas, agora são 5 e 10 da tarde O moço começou a entrar e trazer as coisas aqui pra finalizar o trabalho Porque finalmente eles conseguiram achar o problema do entupimento lá fora E solucionaram isso, que eu acho que era a parte pior E agora ele vai fazer um trabalho que é um super vácuo, né? Que vai passar no carpete, no chão, pra não deixar que ele acabe mofando, estragando Porque foi uma inundação, né? Dentro de casa acabou inundando Então ele passa primeiro esse super vácuo e depois ele joga um produto Pra tirar o odor e acabar com o mofo Muito legal Curti, achei bacana E tudo isso é pago pelo condomínio Não é algo que vai ficar na conta do condomínio Não, isso é pago pelo condomínio, porque foi um problema do condomínio Então é o condomínio que vai pagar Mas fica a dica aí Bom, eu aproveitei e já gravei alguns vídeos Já gravei um vídeo O vídeo de amanhã tá bem bacana Tô com a mesma roupa, inclusive O vídeo de amanhã eu vou responder Vai ser um PS Responde Respondendo as perguntas de vocês Aqui do... Daqui do YouTube mesmo Muito bacana Vou continuar com a minha série de vídeos sobre o Lyft Que tem bastante dúvida pra gente tirar, né? E a gente vai seguindo Então, você já sabe Se você gostou, aproveita pra comentar Se você tá afim de passar essa informação pra outras pessoas Já compartilha Assina o nosso canal Faz parte da nossa família E também ative o sininho das notificações Tá? Combinado, então? Então você já sabe Eu sou o Paulo Sérgio, direto de Orlando Direto da minha casa Praticamente inundada Eu vou, mas assim que tiver alguma novidade Eu volto e espero voltar com tudo isso aqui 200% Quer dizer, agora já tá, já tá tudo bem Já posso até tomar um banho ali Graças a Deus, né? Valeu, gente Um beijo no coração de vocês Até a próxima Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau tchau, 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 tchau Semban Na cara da inimiga vai Semban Obrigado.